Oi, gente! Bom, sou a Betta, professora de espanhol, e hoje a gente vai conversar sobre a regla de eufonia em nossos artículos. Então, vocês, vamo-nos! Bom, queridos, antes de não esqueça, deem like no vídeo, compartilhem com os amigos, porque eu fico muito feliz, tá? Então, vamos a pensar. Gente, olha só, o que que acontece? Essa regra de eufonia, ela existe em função de uma cacofonia, tipo assim, se eu tenho a palavra água cristalina, tá? Que é um, água é um substantivo feminino singular, tá? E se eu boto lá na frente, vai se transformar numa palavra só, vai ficar l'água cristalina. Então, pra que isso não aconteça, no lugar do lá, eu uso el. No lugar do una, eu uso un, certo? Então, tu vai ter el, água cristalina. É assim que funciona a regra de eufonia. Só que o plural de el, água cristalina vai ser las, águas cristalinas. Por quê? Primeira coisa, porque a regra de eufonia não muda o gênero. A palavra continua sendo uma palavra feminina. Segunda coisa, porque no plural, tu tem a presença do S, em las águas. E esse S quebra essa união do A, do artigo feminino lá, com o A do substantivo água, certo? Então, por isso que no plural ela não se aplica. Dale? Bueno. Então, o que que tu precisa saber? Tu precisa saber quais são os pré-requisitos pra que essa regra se aplique. Bom, vamos lá então. Os pré-requisitos são os seguintes. Eu preciso ter substantivo feminino singular que comece com o A ou com o HA, mas que eles sejam tônicos, certo? Então, por exemplo, tu vai ter il, a da madrina, il, a be exótica, il, água cristalina, il, área interna, il, hambre moraz, il, habla hispânica, certo? Então, todas essas palavras, elas se encaixam na regra, porque todas essas palavras são substantivos, femininos, singulares, e todas começam com o A ou com o HA, tônicos. Mas, assim, nem tudo é Disneylândia, né? Por quê? Porque existem algumas regrinhas nas quais a regra não se aplica. Por exemplo, primeira regra, adjetivos. Em adjetivo a regra não se aplica, então se tu tiver, por exemplo, alta montanha, alta é um adjetivo, ou anti-avenida, ancha é um adjetivo. Se é um adjetivo, não é um substantivo, se não é um substantivo, não entra na regra, certo? Então vai ser, la alta montanha, la anti-avenida, certo? Então, la alta montanha, la anti-avenida. Bom, segundo grupo que a regra não se aplica. Em substantivos femininos, que comecem, que sejam singulares, mas que comecem com o A ou H não tônicos. Hum? Exatamente. Tipo assim, quando tu tem a palavra hacienda, avenida, harina, antena, eles não começam com o A ou com o H tônicos, então eles não entram na regra, então vai ser la antena, la hacienda, la harina, la avenida, certo? Bom, além disso, não entra na regra siglas, tipo alca, área de livre comércio das Américas, é la alca. Letras do alfabeto, la ha e la haci, e nomes próprios, tipo la ana, certo? Mas... Te liga que eu não... Te liga que tu não faz feiura com a palavra... Árbol. Árbol, sim, árbol. Árbol seria árvore no português. Só que no espanhol, o plural de el árbol é los árboles. Por quê? Porque no espanhol, árbol é uma palavra masculina. Então esse el não é em função da regra de eufonia, é em função do gênero, certo? Bom, queridos, acho que eu fui clara. Bom, qualquer coisa me escrevam. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau.